Meus, né, de ficar garimpando documentos históricos, eu tava na Hungria e acabei adquirindo um documento lá. Quando eu cheguei na Hungria, no antiquário, falei assim, o que você tem aí em português? E o cara não me entendia, porque húngaro falando com brasileiro, você podia falar inglês, ele também não entendia. Mas quando eu falei a palavra Brasil, ele falou Brasil. Brasil em húngaro é Brasil, ainda bem. E aí ele me trouxe um documento e esse documento, eu olhei ali, era de 1713 o documento. Meu Deus! E aí eu falei assim, pô, e tá em português isso aqui. Embora o português de Portugal, naquela época, tinha muitas palavras estranhas, as nossas hoje, dava pra ler aquilo lá. E aquele documento mais tarde, que eu tive a oportunidade de ler com cuidado no meu ambiente lá, tendo certeza que eu não ia machucar o documento e tudo mais, tinha um relato de um avistamento aéreo em 1713, na Irlanda. E o relato, embora seja muito magnífico o relato, né, do que o redator escreveu ali naquele jornalzinho, que era um jornalzinho que seria entregue a D. João VI, pra explicar as coisas que estavam acontecendo na Europa, ele conta que, olha, aqui na Irlanda, em 1713, em maio, foram avistados corpos coloridos saindo de uma nuvem, e dentro desses corpos saíram globos coloridos. E eu comecei a olhar aquilo ali e falei assim, peraí, ou esse cara, ele... Tomou um ayahuasca? Fala muito do louco. Foi numa erva ali, ou ele foi um dos primeiros caras a redigir um avistamento de um objeto voador não identificado. E quando foi que se inventou o avião, o primeiro objeto que voou? Boa Porque se isso Viva Brasil Vambora Olha Em 1906 Um brasileiro Depois de 1700 É isso que eu tô querendo não cravar Porque tipo O cara viu uma coisa que voava E relatou ali em 1700 e tanto Em 1916 E aí você começou a falar da história Do quando foi tentar voar Então isso já me preocupa Em 1762 O homem pela primeira vez saiu do chão num balão É o primeiro Mais leve que o ar Na França os irmãos Montgolfier Que eram dois irmãos Tem relatos de que O padre brasileiro também fez isso Até antes desses irmãos Mas faltam documentos Um brasileiro Achou que o balão Tinha que ter direção Poder Fazer Criar uma navegação Com ida Volta Pousar no lugar onde ele queria Chamava Santos Dumont Ele teve a brilhante ideia Nos limiares Da indústria Em 1898 Ele resolveu Falar Vou entrar nessa coisa de balão E vamos adaptar um motor A explosão Num balão Uma hélice atrás Como se faz nos barcos Um lemezinho E vou dar direção ao balão Esse brasileiro Que chamava Santos Dumont Foi o primeiro cara A criar navegação aérea Primeiro cara A falar assim Olha Agora o balão não é assim Você sobe E você não sabe onde você vai cair Não Eu vou poder pegar esse balão Eu quero ir pra tal cidade E pra lá Eu vou chegar e vou pousar Santos Dumont fez isso Ele criou a navegação aérea E os primeiros dirigíveis E esse brasileiro Também foi o responsável Pela criação Da primeira aeronave Que foi o 14 Bis Em 1906 E era numa época Em que todo mundo dizia assim Bacana Você conseguiu fazer O mais leve do ar voar E dar direção Mas e o mais pesado Que o ar Você coloca aço Pra voar Você coloca ferro Estruturas pesadas Pra voar Isso eu duvido E aí que foi a genialidade De Santos Dumont Eu sou hoje Um grande divulgador De Santos Dumont E eu queria que você falasse Porque tem muita galera Que acha que é contraditório Que não foi ele Os dois irmãos lá É, por quê? Então Aí são correntes De narrativas Eu trouxe até um A gente pode usar Essa televisão aqui? Claro Claro Ó Quer ver? Eu trouxe um negócio Porque Eu vi uma pessoa Que trabalha na outra corrente Que é a corrente americana Dizia assim Ah, mas Os irmãos Wright Saíram em jornais Antigos Ó, quem que pode Plugar aí Chama Scrapbook Mano, o cara Trouxe um cavalo de Troia Aqui Eu vou Te dou Eu vi a pessoa Da outra corrente Dizendo assim Não, mas Os irmãos Wright Já apareciam nos jornais Antes de Dumont Voando Eu já ouvi essas coisas aí Aparecia? Eu trouxe os jornais aqui No meu pendrive E os jornais Nunca apareciam Fotos De avião Dos Wright Sempre apareciam Planadores E planador Já existia O que é o planador? É um avião sem motor É uma asa delta É, você está lá no morro Você pula Deita naquilo ali Consegue flutuar um pouquinho Até manejar E aí cai lá na areia Que era o que eles faziam É um esporte que existia Com planadores naquela época Então Os irmãos Wright Eles tinham planadores E eles saíam no jornal Sempre mostrando planadores Quando o Santos Dumont Provou ao mundo Que ele conseguia fazer O mais pesado Que o ar voar Muitas pessoas Primeiro saiu Em todos os jornais Primeiro veículo a voar Santos Dumont E aí Muitas pessoas Embarcaram na ideia Falaram Que motor é esse Que você usou? Que equipamento? E o Santos Dumont Abria patente Para o mundo Então Os americanos Os irmãos Wright Já não Eles queriam patentear O avião E eles conseguiram Patentear Porque Santos Dumont Não patenteou Eles patentearam E hoje são considerados Donos da invenção Do avião Só que o que a história Não conta direito É que Eles mostraram O voo para o mundo Dois anos depois De Santos Dumont Em 1908 Então eles só foram Expertões Expertões Comercialmente falando Desce um pouquinho Aí para mim Pode descer Desce 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 Pode descer Desce Aí começa Pode parar Aí são os primeiros jornais Onde os irmãos Wright Aparecem Sempre o que? Planadores Planadores As fotos dos jornais Planadores Dá um zoomzão No planador Por favor Alex Só para aparecer Para a galera Que está vendo Na tela cheia Aí ó Então esses daí São os jornais Da época Esse arquivo Contém Cinco mil Páginas De jornais Dos irmãos Wright Wright voando E dessas Cinco mil páginas Até 1908 Nunca mostra Eles voando Num avião Como Santos Dumont E aí Quando finalmente Eles mostraram Para o mundo Um avião voando Com o motor Os irmãos Wright Com a patente em mãos Disseram Nós já voávamos Desde 1903 Só que contra a história Não há argumentos Os jornais mostram Que em 1903 Eles só voavam Planadores Então o chupa É do Brasil Filho do Brasil É nossa Arrombado Wright Pode mostrar Em todos os jornais Isso daí Está catalogado No congresso Americano Todos os jornais Para quem tiver interesse Então o Santos Dumont Ficou tipo Como mentiroso No rolê na época Não Ficou como mentiroso Hoje Para o mundo